Fala aí rapaziada hoje aí é um tutorial de como perder o top 1 no ar face então pessoal como você sabe que no clã direto abro vagas o pessoal da academy né para rapaziada da academy e vim jogar com a gente eles estão lá no clã se preparando alguns já tem meses então hoje é já abriu uma vaga recrutei aqui o drak recrutei também antes de ontem o fesp e hoje eu vou recrutar mais um que vai ser aí o o brother it's king hoje é terça-feira de noite infelizmente eu vou ter que estar tirando nosso amigo mata jc mata jc foi um fuzil excepcional cara parceiro de todas as horas mas como vocês podem ver já tem três meses com mateus no loga e antes desses três meses então quase uns oito nove meses que ele logo tipo logo e muito pouco joga um dia depois joga outro dia não consegui contatar ele porque eu não tenho um whatsapp dele facebook deixou a mensagem lá então se o mato estiver vendo esse vídeo aí mano é nada muda cara é só que infelizmente a gente precisa de vagas aí é para botar o pessoal ativo aí para estar jogando é quando você voltar a jogar aí se você quiser eu vou estar te emprestando contas aqui do clã você está jogando a conta caveira se você quiser voltar a jogar mesmo com tudo eu te coloco no clã de novo também cara sem problema nenhum mas que para manutenção do clã a gente tem que tá é colocando pessoas que logo diariamente aí então valeu por tudo aí outra pessoa que eu acabei tirando foi o caduzão também já tinha alguns meses que não vinha logando então clã é a fãs e deve é o legado continua cara tem que manter para os novatos aí espero que eles representem o clã porque o pessoal que tá entrando da casa me está achando que a vaga é garantida mas não é pessoal tem que treinar buscar melhorar tem que logar pessoal tá metendo um louco cadinho aí ó fica de aviso aí pessoal da carne para entrar mano nem achar entrou aqui pronto agora não vou jogar vou jogar sete vezes não mano é para entrar para representar vocês estão entrando aí pode ser o gás novo no clã aí então eu sei ficou um puxão de orelha em vocês mano eu tô indo viajar aqui amanhã é então vamos lá cara é com dor no coração aí mas pelo melhor do clã vamos tá recrutando o brother aí e aí ó tutorial de compreender o top 1 mas aí ó fica a missão para vocês ó quando eu voltar segunda-feira eu quero ver esse top 1 reconquistado em galerinha quero ver então quero ver esses caras aí ó que vieram da academia jogando cf porra vamos lá então é isso aí mano e tá tão forte abraço aí pessoal tudo de é bom aí tu é nós falou eu falei pessoal e para você que entrar no clã aqui ó é primeiro você tem que entrar na fd academy aí você se você destacando lá você ser na classe que precisa também entendeu então tem que ter paciência para quando abrir essas vagas a gente vai tá chamando você entrar na fda academy todo sábado às oito horas tá tendo um teste para entrar lá o teste realizado pelo líder foi killer e pelos oficiais Stone o KS o general Lee então só você entrar no link que tá na descrição aí entrar no discord e sábado às oito horas você vem cá e falou que era o teste aí tal 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 e também tem um grupo aqui fd academy no Facebook solicita para entrar lá que lá o pessoal fala também se também quiser perguntar as coisas se perguntam lá aqui ó foi que ele fala lá entendeu então espero vocês aí treinem é nóis espera aí rapaziada que acabou vendida não fiquem com cria aí ó crio falou que se tivesse ganhado a classificatória ele falou que ia pagar uma promessa aí ó queria dançar música e qualquer música ele escolhesse então a gente escolheu essa música bem zoada para ele aí ele falou quando a gente pega 20 card inscritos aí ó vocês podem escolher a música que ele vai dançar mano ou eu não tenho essas coragem não pessoal então senta o dedo no like aí mano e aproveita aí que eu ouvi demais já disso velho você tá é louco eu tenho aí aí Obrigado.